Este carro capotou durante a madrugada deste domingo, bem em frente à Praça Presidente Vargas, Anel Central de Pato Branco. Com a batida, o motorista do Golf sofreu ferimentos e foi encaminhado ao hospital. Não há informações acerca de outras pessoas envolvidas neste acidente. Por volta das seis horas da manhã, um caminhão guincho já retirava o carro da Rua Guarani.